Moradores seguem viagem para aproveitar o feriado do Réveillon. O sábado foi mais um dia de trânsito intenso e até congestionamentos no período da manhã. Nas rodoviárias, o movimento também foi intenso. Empresas colocam ônibus extras para atender a demanda, principalmente para cidades do litoral norte. Um jovem de 16 anos morreu afogado em Ubatuba nesta manhã. A vítima chegou a ser atendida por homens do helicóptero Águia, mas não resistiu. A entrevista de sábado fala ainda sobre os cuidados com a água neste verão. Cinco pessoas foram presas hoje pela polícia em Caçapava, entre eles um adolescente de 17 anos. Eles são suspeitos da morte dos irmãos comerciantes de Divinópolis, Minas Gerais. Movimento intenso nas lojas de fogos de artifício. Muita gente não abre mão de ver o céu colorido na virada do ano novo. E as dicas da nossa agenda cultural não faltam boas atrações para este último fim de semana de 2018. Sábado, 29 de novembro. Seja bem-vindo. Bande Cidade está no ar. Olá, muito boa noite. O fim de ano é uma época que muita gente pega a estrada para descansar e renovar as energias para o ano novo. Tem também aqueles que gostam de reencontrar a família para passar a virada com quem ama. Por isso, desde quarta-feira, as estradas da região registram tráfego intenso. O nosso repórter Rafael Olímpio está na rodovia Presidente Dutra e ao vivo traz informações para a gente. Rafael, o sábado já teve grande movimento. Como é que está a situação neste momento por aí? Boa noite para você. Oi, Nicolini. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Bande Cidade. Olha, por aqui agora o trânsito flui tranquilamente. Tem alguns pontos aí de fluxo. Eu aumento muitos carros passando por aqui, trafegando pela rodovia Presidente Dutra. Mas não foi assim durante o dia todo, não. Na parte da manhã, olha, nós estamos aqui agora no quilômetro 113. Mas a partir do quilômetro 118, no entroncamento da rodovia Presidente Dutra com a Carvalho Pinto, até o quilômetro 111, aproximadamente, sentido Rio de Janeiro, teve bastante lentidão aí. Apresentou sete quilômetros aí de lentidão na parte da manhã. Agora o motorista que trafega por aqui está tranquilo. Faz uma viagem tranquila. Lá na cidade, na chegada das cidades do litoral norte, Caraguatatuba, São Sebastião, também Ubatuba, tem bastante trânsito, viu? Na chegada da cidade, principalmente agora, nesse horário, o pessoal costuma retornar das praias para as suas casas, né? Junto com as famílias, voltando aí das praias, aproveitar o longo dia de sol aí. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, não há registro de acidentes graves, né? Apenas colisões leves aí, decorrentes das paradas repentinas. Carvalho Pinto, Oswaldo Cruz e Tamoes com alguns pontos de lentidão, mas o trânsito está fluindo normalmente. Inclusive, a operação descida, que estava prevista para terminar agora às 17 horas, está mantida, até que o fluxo de veículos diminua ali na rodovia dos Tamoios. Sempre importante lembrar também o uso do cinto de segurança, bebida com direção, não combina, Nicolini. Também criança, sempre importante deixar no banco de trás, presa lá na cadeirinha, no assento, para que o motorista aí, para que a família tenha uma viagem tranquila e umas férias para ser bem aproveitada aí no litoral norte, junto da família, junto dos amigos. Nicolini, é com você. Ou seja, quem deixou para viajar agora faz um bom negócio e, apesar do sol que a gente vê aí na Via Dutra, uma boa noite para você e bom descanso, Rafael. E quem não tem carro? O jeito é usar o transporte coletivo e, com isso, as rodoviárias ficam lotadas nesta época do ano. Várias empresas disponibilizam ônibus extras para atender à demanda. Em algumas cidades, o movimento fica cerca de 40% acima da média diária. Se ainda vai viajar, paciência, pois a situação vai se repetir até segunda-feira por aí. Mas, apesar dos atrasos, do calor, das filas, quem está de folga garante que tudo isso vale a pena. Ubatuba e Paraty foram os destinos mais procurados pelos turistas na rodoviária de Taubaté nesta manhã. Os ônibus saíram lotados, mas até que a Maria Bernadette deu sorte. Conseguiu antecipar a viagem para visitar a filha e passar o Réveillon na cidade do Rio de Janeiro. Faz tempo que eu não vou lá, então agora que eu estou indo. Vou descansar, vou tentar, né? Descansar um pouco lá. Vamos ver. Entre os passageiros, também tinha muita gente de passagem por Taubaté. O Francisco, por exemplo, já tinha enfrentado oito horas de viagem. Saiu de Contagem, Minas Gerais. Na rodoviária, aguardava para embarcar no ônibus para Campos do Jordão. Destino que visita pela primeira vez. Acho bacana, né? Para conhecer a cidade mesmo, que é uma cidade bacana, bonita, né? A gente vai lá para ver a virada se vai ser bacana mesmo, né? Já a Tainá enfrentou 12 horas de viagem. Veio do Paraná. Já garantiu até uma barraca para passar o Ano Novo em um festival de música eletrônica em Lagoinha. Estava ansiosa para a aventura. É a primeira vez que eu estou passando o Ano Novo sozinha e num festival de música eletrônica. Vai passar o Réveillon sozinha, mas não. Não, não. Fazer bastante amizade lá. Já em São José dos Campos, se o Saguão já estava lotado, então imagina a área de embarque. A espera maior era para os ônibus com destinos para Caraguatatuba e sul de Minas. Aqui a rodoviária de São José dos Campos deve receber 7.500 passageiros por dia. O jeito é ter um pouco de paciência para encarar essa plataforma de embarque lotada até a véspera do Ano Novo para conseguir esse descanso tão merecido. A gente fica esperando uma coisa mais organizada, uma fila mais organizada, né? Já esperava, né? Sempre fica lotado, né? Vale a pena encarar tudo isso? Tudo isso. Família é família, né? Em virtude do teu volume, que praticamente 30, 40% a mais, né, nesse período, pode haver um atraso, sim. Principalmente os carros em trânsito, que não partem daqui. Ele vem de uma outra cidade, passa por São José dos Campos, embarca, os passageiros seguem viagem. Então, há possibilidade, porque ele pode encontrar um congestionamento na estrada, né? Isso acarretar um atraso. Os destinos mais procurados para este Réveillon são os das cidades do Litoral Norte. A dica é sempre comprar o bilhete com antecedência, mas ainda dá tempo de garantir a viagem para os principais destinos. Ainda existe passagem, sim. A empresa coloca carro extra de acordo com a procura. Então, com certeza, eles podem ver que ainda encontrarão passagem para os fãs de Caracatatuba. Bilhete na mão. Agora é hora de ter cuidado para que a viagem não comece com dor de cabeça. Esta sala do terminal guarda tudo o que os passageiros deixam para trás na correria. Tem desde televisor, bicicleta, até documentos pessoais e celular. A gente pede para que mantenha as malas e as bagagens próximas, assim, para evitar que perca, né? Ou na emoção de viajar, ela esqueça a bagagem na cadeira ou na mesa. E a Polícia Civil de Caçapava prendeu cinco acusados pela participação do assassinato dos irmãos Ronei e Evanildo, que eram representantes comerciais de Divinópolis, Minas Gerais. Os corpos foram enterrados hoje no Estado Mineiro. Quatro integrantes do grupo, sendo duas mulheres e um menor de 17 anos, foram encontrados ontem. O menor confessou a autoria e apontou a participação de todos no crime. Hoje, outro suspeito foi capturado. Ele também confessou envolvimento no crime e falou da participação dos outros quatro na ação. Os suspeitos foram localizados nos bairros Serrinha, Pinos e Ladeira da Serra. Os corpos de Evanildo e Ronei Souza foram encontrados na noite da última quinta-feira, nesta estrada rural, no bairro da Serrinha, em Caçapava. Eles estavam desaparecidos há uma semana. O crime teria sido planejado por uma das mulheres envolvidas, que era cliente da dupla, que vendia roupas. Nos depoimentos de hoje, a polícia confirmou que os acusados dividiram o dinheiro que eles levavam, cerca de dois mil reais, e as mercadorias. Os quatro adultos estão detidos na delegacia de Caçapava. E o menor foi encaminhado para a Delegacia da Infância e Juventude de São José dos Campos, onde aguardará vaga na Fundação Casa. O grupo deve ser indiciado por latrocínio e ocultação de cadáver. Em Taubaté, um homem de 30 anos foi preso por tráfico na tarde de ontem, no bairro Secap 3. Depois de uma denúncia anônima, a polícia foi acionada e abordou o suspeito. Com ele, foram encontrados 187 porções de maconha, 29 pedras de crack e pouco mais de mil reais em dinheiro. Ele foi encaminhado para a carceragem. Já em São José dos Campos, um menor de 16 anos foi apreendido na noite de ontem, também por tráfico de drogas na Zona Sul. Com ele, os policiais apreenderam uma sacola com 400 porções de cocaína, outras 400 de maconha, 300 pedras de crack e mais de 1.400 reais em dinheiro. Foi a quarta vez que ele foi detido pelo mesmo ato infracional. Ainda na noite de ontem, um menor foi morto depois de atirar contra policiais militares. Foi no bairro Cidade Salvador, em Jacareí. O rapaz é suspeito de ter roubado um veículo junto com três comparsas. O veículo foi abandonado. O menor fugiu em uma bicicleta quando foi abordado pela polícia e disparou contra a corporação. Na reação, o menor foi baleado e morreu no local. Nenhum policial ficou ferido. Os outros envolvidos no assalto não foram localizados. Já em Guaratinguetá, um homem procurado pela justiça foi preso na noite de ontem. Ele estava em um bar no bairro Parque do Sol. A polícia foi até o local depois de receber uma denúncia anônima e fez a abordagem. O acusado portava documentos falsos. Ele era procurado por homicídio qualificado. Identificado, foi preso e segue a disposição da justiça. Depois do intervalo, os cuidados para evitar afogamentos durante o verão. Nesta época do ano, muita gente quer se refrescar em rios, cachoeiras, nas praias. Mas as orientações da entrevista deste sábado chegaram tarde para um jovem de 16 anos que morreu hoje na Praia Grande, em Ubatuba. Você vai ter todos os detalhes já já aqui no Bande Cidade. São sete da noite, mais um minuto. Nós voltamos em instantes.